É Ernesto especial. Eu gosto muito de brincar com ele. Eu acho Ernesto um bom amigo, um bom aluno. Ele é legal. Gosto muito dele. Tanto que ele parece um irmão pra mim. Às vezes. Não, tem menina também. Ele tá aprendendo a ler. Às vezes, a tia tem que pegar na mão dele pra escrever. E às vezes ele vai sozinho. Ele aprende a escrever. Ele aprende a uma série de coisas. Porque ele é um bom aluno. E ele acerta quase tudo. Como o dever de matemática. Eu ajudo ele a brincar. Eu ajudo no dever de passar. E a experiência com Ernesto, desde o primeiro momento, do primeiro contato que a gente teve. A princípio, eu fiquei... Como lidar? Mas aí, no meu primeiro olhar, no meu primeiro encontro de olhar com ele, eu já senti. Que ia ser uma história linda que a gente ia construir juntos, eu e ele. E foi, né? Porque eu fui aprendendo muito com o Ernesto. Até uma alisada no meu rosto. Sabe? Aquela coisa de chegar, não querer ficar. E depois foi aos poucos ficando. Era uma apresentação que ele, no início, tinha uma certa rejeição. E daqui a pouco tava participando. E fazia lindo pra todo mundo ver. E eu olhava aí... Eu tenho o meu dedinho ali. Tenho a minha participação naquilo tudo ali. No aprendizado. Na convivência com os outros. Que às vezes ele chegava e não tava bem. Mas daqui a pouco, então, a gente ia conduzindo. E a coisa ia fluindo. Então, assim, a minha experiência com a turma e com eles, eu digo que foi de muita aprendizada. Porque eu aprendi muito com eles. E de muito amor. Porque eu sei que eu vou levar pro resto da vida. Tá bom? Tá bom assim? Tá bom. Pronto. Segura a mãozinha, tá? Ernesto. 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 Deixa o microfone aqui. Tá. Presta atenção, amor. Tá bom, mãe? Ernesto. Tá feliz? Você tá feliz? Eu tô sim. Tá feliz que tá brincando com seus amiguinhos no parque? Tá. Eu tô feliz. Você gosta dos seus amiguinhos? Gosta. Gosta muito? Gosta muito. E o que mais você gosta na escola? Eu gosto de brincadeira. Fazer a tarefa, você gosta? Gosto sim. E da leitura, você gosta? Gosta sim. Você vai fazer assim, olha pra mamãe. Ernesto, manda um beijo pra mamãe. E aí? Tchau. Tchau.